Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal e hoje vim trazer uma resenha pra vocês, finalmente, de produtos novos Novos entre aspas, né? Porque todo mundo do YouTube já fez resenha desse kit aqui Peraí, um minuto de silêncio pra moto ali Passo Todo mundo já fez resenha disso aqui e eu não tive a oportunidade de ter, agora eu tenho, glória a Deus O kit Glicolic Gloss... eita! Tá vendo que o inglês tá em dia, né? Glicolic Gloss da Euseb Eu só tenho o shampoo, tava em promoção lá no Guanabara O shampoo, a máscara e o condicionador Nesses tempos pra cá eu tenho usado muito Euseb e eu tenho gostado bastante, meu cabelo tem estado até bonito Tenho sentido ele macio, brilhoso Eita que mascote é que tá fazendo a festa Tenho sentido ele... é muito bonito, olha lá, olha lá Tenho sentido meu cabelo muito bonito Eu já usei... é... O Euseb hidra e alurônico Depois eu comprei aquele do óleo extraordinário, também amei Depois eu comprei aquele... é... é esse aqui, ó, peraí É... reparação total 5, ó, já tá quase acabando ele Também amei demais esse daqui, gente Todas as máscaras da Euseb que eu utilizei, tipo shampoo, condicionador Tipo assim, sou completamente apaixonada, meu cabelo gostou muito Então é a marca, assim, é... que o meu cabelo mais gostou Marca mais baratinha, assim, que o meu cabelo mais gostou, né? Gostou de todas as máscaras que eu usei da Euseb, eu amei Então espero que seja a mesma coisa com essa linha aqui Essa linha aqui, ela tem um... acidificante que eu queria muito testar Mas no momento não dá pra mim E o... tem o óleo e também tem o levin Só que nesse momento, ó, o dinheiro tá... tá curto Até por isso que eu não trago muitos vídeos pra vocês Porque eu não tenho comprado produtos Os produtos que eu compro é esses da Euseb, que todo mundo já viu Então nem... nem tenho trago muita resenha, muita rotina Quando as coisas melhorarem, se Deus quiser, né? Aí eu vou voltar a comprar meus produtinhos da Keraziz Vou voltar a comprar meus produtinhos de cabelo Aí eu volto aqui no canal pra trazer os vídeos pra vocês Mas por enquanto, vamos testar essa linha aqui O que que ela promete? Diz que é um tratamento anti-porosidade Já não gosto, né? Que vocês sabem que meu cabelo tem um porosinho aqui Que ele... ele não me larga Até depois da progressiva ácida Eu continuo tendo cabelo poroso Pra vocês verem o nível de porosidade que é, né? Ele promete restauração completa Para um gloss, né? Intensivo Cabelo poroso e... para cabelo poroso sem brilho Então ele promete brilho E promete tratamento da porosidade Vamos ver, né? Porque porosidade tem e falta de brilho Até que tá brilhando, né? Até que não tem tanto, pouco brilho assim Mas vamos ver, né? Como é que vai ser Eu quero esse cabelo aqui reluzindo Então vamos lá Vou lavar o cabelo E vou levar vocês pro tanque também Tchau! 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 do shampoo, você vê que é uma textura bem leitosinha assim, parece mais um condicionador eu gostei, achei bem tratante pelo menos no meu cabelo, né? aí vocês viram que eu apliquei um pouco da máscara já, né? que é pra o cabelo já ir amolecendo aí eu vou separar aqui e vou aplicando a máscara, tá bom? vamos lá just don't stop calling me stop calling me yeah I cannot pretend like I want this to end heart over my head for love I do it all again hold up, wait but what's love anyways if we mess up then that's okay I cannot pretend like I want this to end love you but I wish I could've loved you as a friend hold up wait but what's love anyways if we mess up then that's okay promises yeah, broken promises and if he's going now you let go of my heart again I'm never slowing down cause it's harder to start again then be lonely and sleep by myself I won't do it so show me the poisons which one am I choosing I'll never regret it I only learn a lesson I only learn a lesson now my heart is a weapon let's wait for the judge with a sentence they say time don't apply to love it took me to the 25th hour to get why that even apply to us I cannot pretend like I want this to end heart over my head for love I'd do it all again hold up but what's love anyways if we mess up then that's okay I cannot pretend like I want this to end love you but I wish I could've loved you as a friend hold up wait what was love anyways long as I loved you it's okay hey and you can see it beating Fird Watch oh my God try it me or write a read going if you wanna doande Pronto gente, produto aplicado Olha, eu gostei Já deu uma amolecida no cabelo Derretei meu cabelo Já dá pra ver o cabelo Tá um pouquinho brilhoso sim Tá molhado, né? Vamos ver quando estiver seco, né? Depois que o chá aguarde e o condicionador finaliza Vamos ver depois que ele... Ô meu pai Vamos ver depois que ele estiver seco Mas ó, vocês viram o cabelo chupou o produto todinho Não sei se ele estava necessitado Mas ó, o cabelo não está branco De produto Assim que eu aplicava no cabelo O cabelo já chupava já o produto inteiro E já não dava nem pra ver mais o produto mais O cabelo ficava... Já absorvia o produto inteirinho Dá pra ver que ele não está branco Foi muito fácil a aplicação O desembaraço do cabelo também Gostinho Agora eu vou colocar a toquinha Deixa eu ver por quanto tempo que tem que deixar Cinco minutos Vou deixar agir aqui os cinco minutos Depois eu volto pra poder enxaguar e aplicar o condicionador Então eu vou deixar ele aqui... Pronto, gente, já enxaguei a máscara e apliquei o condicionador também, já enxaguei. Agora tá aqui na toalha pra poder absorver a água. E, gente, eu gostei bastante da linha. Só do sensorial, assim, que eu pude sentir, eu gostei bastante. E, ó, que isso aí é raridade, hein? Porque, geralmente, eu uso shampoo de uma linha, marca de outra, condicionador de outra. Então, hoje tá sendo um evento raro aqui. Eu tô usando shampoo, máscara e condicionador, tudo da mesma linha. Então, deixa eu ver como é que tá. Macio, tá? Tá bem macio. Só o brilho. Cadê aquele brilho gloss? Tô esperando. Tô esperando. Vamos ver, né? Vou finalizar. Ó. Tá tão brilhoso, assim. Esperava mais no brilho. Tem umas casquinhas aqui por causa da progressiva que eu apliquei esses dias. Não gravei pro canal o retoque. Tá com as casquinhas aqui da progressiva. Mas, ó, vou finalizar em off aqui. Não vou mostrar pra vocês, até porque vocês já viram várias vezes a minha finalização. O creme que eu tô usando ultimamente pra finalizar esse aqui, ó. Se vocês quiserem que eu traga uma resenha dele, comenta aqui, deixa o comentário aqui que eu trago, tá? Ó, esse aqui é o creme de pentear. É de criança, né? Aquele de uva que tá famosinho. Todo mundo fala, ó. Já usei bastante. O cheiro é bem forte de uva. E o protetor térmico, porque aquele creme não tem proteção térmica, né? E vai que eu precise secar o cabelo? Porque hoje tá calor, eu é capaz de secar rápido. É esse defrizzante aqui com ácido hialurônico da Soft Hair. Vou aplicar ele. Vou finalizar aqui e já volto com o cabelo finalizado pra mostrar o resultado pra vocês, tá bom? Ó, gente. Já finalizei o cabelo. Vou esperar secar e vou trazer o resultado pra vocês. Pronto, gente. E esse é o resultado do cabelo, ó. Bem definidinho. Tá um pouquinho murcho ainda, porque no dia que lava fica assim mesmo. Depois, com o tempo, o cabelo vai pegando mais frizz, né? Vai ficando mais volumoso. Eu acho mais bonito. Ele depois que lava, né? Porque no dia que lava eu não gosto muito, não. Fica muito murchinho. Eu gosto depois. Vai passando os dias e vai ficando mais cheio. Gosto de mais volume. Eu gosto de definição também. Gosto mais de definição do que volume, né? Mas um volume também, né? Eu não desprezo, não. Eu gosto. Ó. Gostei muito, gente. Ó. O produto é muito cheiroso. Essa linha Glicolic Gloss. É uma linha muito cheirosa. Esse creme aqui da... Esse creme aqui que eu uso da Salon Line. De uva. Ele tem um cheiro muito forte. E eu finalizei meu cabelo com ele. E pra vocês terem noção. Tô sentindo o cheiro da linha Delcev. Não tô sentindo nem o cheiro do creme. Pra tu ver como é que é cheirosa a linha Delcev, né? Sobressaiu até o cheiro do creme de uva da Salon Line. A única coisa, assim, que me decepcionou um pouco foi na questão do brilho. Cabelo tá brilhoso? Tá. Ó. Dá pra vocês verem aí. Tá na luz natural, ó. Tá brilhoso. Mas o meu cabelo já fica assim. Já é... Utilizando outros produtos, né? Outras linhas. Então, eu... É como o produto, ele promete um brilho, né? Intenso. Então, eu tava esperando, né? O cabelo reluzindo. E não foi isso, né? Tá um brilho, tipo assim, normal. Vou virar aqui pra vocês verem. Ele não tá totalmente seco, tá úmido ainda. Só que eu não consegui me segurar, né? Queria finalizar logo o vídeo. Então, já vim logo com o resultado pra vocês. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da resenha. Um beijo. Até a próxima e tchau. 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 Tchau.